Centro de Shibuya Tudo de cosplay Halloween Mentira Ele pisou na cara de geral, mano Oxi Ele voa Pra que ele pisou na cara dos outros? Ele não pisou, eu acho Será? Que não mostrou, né? Ele acabou de falar Que tem uma cortina aí De feitiço A deusa Oxi A cara dele Mano, como ele enxerga, velho? É isso que eu ia falar Partiu Já tem inimigos aí Hummm Jogo Esqueci o nome da árvore ali Quem é Jogo? O vulcão Nossa, essa trilha é maravilhosa Que vontade de ouvir a trilha De novo E ver a abertura É boa, tem que ver várias vezes mesmo Hanami, né? A árvore Não, não é Minha Que vontade de ouvir Seu O que é que está acontecendo? Eu estou com a sua vida, mas o que está acontecendo? O que está acontecendo? Mahito... Ele já lembra do Junpei, que aconteceu. Itachi! Itachi, eu sou muito, eu nunca amo. Caralho, ela controla o corvo. O que é que está acontecendo? A senhora, o que está acontecendo? O que está acontecendo? O que é que está acontecendo? Não, a senhora é a senhora! O que é que está acontecendo? Porra! Perceberam e mataram. Ah, segunda opção, né? Ah, segunda opção. Ele tá doidinho pra dar um cacete numa Rita, né? Ah, segunda opção. 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 Ah, ele não lembrava o nome dele. Ah, segunda opção. 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 Cale-se. Ah, segunda opção. Ah, segunda opção. Ah, segunda opção. Quem é burro morre cedo. Será que essa porra é forte, mano? Gafanhoto. Gafanhoto. Ficou incrédulo. Gafanhoto. 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 Hora aí. Gafanhoto. 把它. Gafanhoto. Gafanhoto. Peloße. Lança um coco zen aí e já era Esse daí cheirou Jungle Juice Tchau Nó É É É É E aí E aí Pois é Toma então Caraca Lembrei do Luffy agora É Caraca, trocação, fi Vai Foda, hein Ah, porra Mil socos por segundo Porque ele não é um humano comum Ó Foda, mano Porque ele tem um Sukuna dentro dele Não é Mesmo sem Sukuna ele é forte ainda É por isso que o Sukuna conseguiu se adaptar ao corpo dele Só tô falando Tá aparecendo no pessoal do canal Tá aparecendo no Mosaico não se esqueça de se encontrar em um poder de Mosaico, mas não se esqueça de se encontrar em um poder de Mosaico. A moça é o machadão. Está chegando. Estou esperando o Itadori para ir para o Chico 5. O que é isso? O que é brabo, filho? O que é isso? Armadilha. O cabeça de vulcão levou um pau e chamou a gangue dele. Para peitar o Gojo. Chamou os amiguinhos. O que é isso? 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 É assim que o Gueto é uma coisa, né? Se derrubar, se derrubar. Nessa situação, o Gujo Sator não vai precisar de guardar. Você está ali! Tá chegando. Se quebrar, fodeu, né? É que ele se acha muito, né? Caraca, mano, os caras se colidiam. Gênio. Ele só saiu, foda-se. É. Mori, ó, foda-se. Mori, ó, foda-se. Fazem, hein, foda-se. É, tá fora de cogitação usar a expansão aí. Mano, o Guido também é muito esperto, né, velho? É, porém, o Guido também é muito esperto. E aí, o Guido também é muito esperto. E aí, o Guido também é muito esperto. Ih? Quem? Eita, porra Careca Calvão Eita, poxa, já vai mostrar o olho Nossa, que olhar Ainda tá rindo por quê? Gokumonkyo? Quem é esse Gokumon? Gio Gokumon Já? Só de brincadeira, mano No próximo EP vai ser foda, então Vai ser o Gojo contra os três Vai bagaçar os três, mano